Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez nessa tarde. É um prazer, como sempre, recebê-lo aqui no canal para a gente poder falar de Assassin's Creed, em especial, especificamente, eu acho que é especificamente, de Assassin's Creed Mirage, mano, porque hoje, ao que parece, saiu uma informação oficial sobre a Summer Game Fest, evento que acontece, se eu não estiver enganado, agora no próximo dia 8, antes ainda do Ubisoft Forward, e a Ubisoft vai estar lá. Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas, geralmente, esses últimos Assassins têm tido mais que um trailer cinemático, e por isso eu acredito que nessa Summer Game Fest a gente possa ter aí o segundo trailer ou mesmo teaser de Assassin's Creed Mirage. Eu digo isso pra vocês porque Origins teve dois trailers cinemáticos, Valhalla teve dois trailers cinemáticos, e se tivermos agora, se seguir isso aí, tivermos em Mirage, não seria espanto. Eu sei que a Ubisoft tem vários projetos em andamento, a gente tem o Splinter Cell, a gente tem o Avatar, a gente tem alguns projetos ainda não citados, no próprio Assassin's Creed a gente tem quatro jogos ou mais em desenvolvimento, né? Quatro que foram anunciados oficialmente e tal. Então, tudo isso aí pode acabar aparecendo, mas, se for pra eu apostar um dedo, o anelar, pra usar a lâmina oculta, que seja o Mirage, porque não faz sentido pra mim, nesse ano, né, sendo o jogo mais aguardado da empresa, eles mostrarem algo diferente, né? Eu não sei, comenta aí se você tá de acordo comigo. Eu não acho que faz sentido, tão próximo do lançamento de um Assassins, eles mostrarem algo de Splinter Cell, por exemplo. E a gente sabe que na Summer Game Fest é tipo que nem o TGA, tá ligado? É bomba atrás de bomba, é um trailer atrás de trailer, não tem aquele tempo pra galera explicar, falar, como os showcases das próprias empresas. Então, o que eu tô apostando? O que eu acho que vai acontecer? Na minha opinião, na Summer Game Fest faz mais sentido eles mostrarem algo de Mirage, na minha opinião, pode ser um teaser ou um trailer 2, pra então sim, na Ubisoft Forward, poucos dias depois aí, no dia 12, eles mostrarem detalhes sobre o gameplay do jogo, que a gente tanto tá aguardando, que a gente tanto espera pra poder ver, né? Faz sentido pra você? Gameplay eu acho que não, não vem agora, eu acho que o que vem mesmo é um teaserzinho pequenininho, igual a gente teve com o Valhalla e também com o próprio Origins, né? Origins a gente teve aqueles antigos e famosos trailers com música, né? Pô, seria muito legal se eles colocassem aqui uma música conhecida de algum cantor e tal, não sei o que, igual fizeram com o Mirage, com o Mirage não, com o Origins, né? E mostrassem aí um trailerzinho, eu ficaria super feliz, até porque a Ubisoft ela tá muito calada, todo mundo sabe disso, eles não tão falando nada mais sobre o game, e eu acredito, e pelo menos eu quero ter, né, comigo, que eles não estão mostrando, não é nem porque o jogo não tá pronto, isso é um fato já, mas porque realmente o que eles têm pra mostrar, eles vão mostrar agora, pós esses eventos, né? Então eu tô achando que na Summer Game Fest vem um trailer 2 ou um teaser, pode ser daqueles musical mesmo, tal, que nem a gente tinha, nossa, no Revelation foi maravilhoso, né? No Unity, nossa, bom demais, e talvez tenhamos em Mirage. Tudo isso aqui é suposição, tô tirando da bunda, não vim em lugar nenhum, tá? Só realmente eu acredito que pela Ubisoft ter marcado a sua presença no evento, pra mim, não seria coerente da parte deles mostrar outra coisa, sendo que o público tá sedento por Mirage, e eles têm que começar a fomentar esse jogo logo, né? Porque tá atrasado, na minha opinião, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês o... Ó, tá aqui, ó, essa imagem, ela é oficial, tá? Ela é oficial da Summer Game Fest, e aqui a gente tem várias empresas já programadas e confirmadas pra poder aparecer no evento, a gente tem Steam, Disney, pô, será que aparece um Star Wars novo aí da Disney? Pois é, a gente tá aguardando alguns, né? É, Devolver, Netflix, Samsung, Sega, Xbox, Warner, Playstation... Mano, Warner, eu acho que vem Mortal Kombat novo aí, cara, eu acho que... Eu tenho quase que certeza, eu não penso outra coisa que a Warner possa mostrar também, que não seja o novo Mortal Kombat, tá ligado? Algum gameplay, algum teaser, trailer, anúncio, sei lá, enfim... E aqui embaixo, né, se vocês olharem aqui do lado da Warner aqui, a gente tem a Ubisoft. Faz sentido pra você a Ubisoft mostrar outra coisa? Se for outra coisa, o que você acha que eles podem estar mostrando no lugar de um Assassin's Creed, que é o que eles têm que mostrar pra galera agora? Mano, comenta aí, eu tô falando sério, eu realmente, eu não vejo, né, sentido em eles estarem mostrando outra coisa que não seja o Assassin's Creed Mirage, né? Gameplay eu acho que não vem, mas um teaser, um trailer é possível, tá? É possível. Então eu meio que acredito aí que nós teremos Mirage no Summer e, obviamente, Mirage no Ubisoft Forward, beleza? Comenta o que você acha, eu acho que não faz sentido outra coisa, mas vai que você manja de alguma outra coisa que eu não esteja sabendo e você comenta aí e muda a nossa opinião, né? Seria muito interessante, tá bom? Beijo no seu coração, vídeo rápido, sucesso, espero que você tenha gostado, tamo junto, valeu! Tchau, tchau, tchau!